Salve, salve, família Mara, Santinha, Violeu e Iago Moles aqui na fita, mais um vídeozão pra você Primeiramente você que tá chegando aí no canal, seja muito bem-vindo, se gostar do vídeozão já se inscreve Tamo indo hoje aí, rapaziada, lá pro bairro do Elipa, aqui em São Paulo, naquele olezão noturno como? Daquele jeito, hein? Ó Diogo, no toque da Miliduc, pai, cê tá doido, é? Ixi, dominou o foguete, pai Hoje meu mochilinho é o Nino, Nino Pravanel, moleque doido, tá aqui comigo hoje na roneteira Lucas e Henrique ali na Miliduc, 1250 E marcha, mano, simbora que o trampo não para Ah, mais de barrilha, vamos que vai Acompanha aí que o vídeozão vai ser louco hoje, viu? O frio tá de torar, mano, aqui em São Paulo Nossa, tá muito frio, rapaziada, cê não tem noção não, velho Vai acompanhando aí É a primeira vez que a gente vem no fluxo Aqui em São Paulo Primeira vez que eu venho no fluxo daqui, mano Ainda tô meio rouca Vai acompanhando aí, rapaziada Já távamos quase chegando aqui No baile da Elipa É bem conhecido aqui, viu, mano? É bem conhecido aqui o baile, mano Na moral, aqui de São Paulo, velho Eu acho que é o maior do Brasil, mano O maior baile que tem, tá ligado? E a gente vai subir o morrão hoje, pai Vamos ver no que é que dá O baile da Elipa Acompanha a nós aí O fiado, bravo Já chegamos aqui no fluxo, viu Vai acompanhando aí Ixi, o baile da como, filho? Aquele jeito Acompanha aí, viu, rapaziada O fluxo Que esse fluxo Nossa Vai dar o que falar, moço A galera falou que é o maior fluxo Que tem por aqui, mano Lá em Recife a gente já colou Em vários fluxos já Mas tu mas esquece Se aqui, filho, trava tudo, né? Vamos ver se é isso mesmo Que a galera fala, né? Vamos ver se é isso mesmo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que eu faço? Aproveitando o desmaque minha fica tudo Valeu, aproveitando o desmaque minha fica tudo Valeu, aproveitando o desmaque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O baile tá como? Só começando, tá ligado? Então vem acompanhando aí. Cê é doido, é? O baile tá só começando, a gente chegou aqui agora. Ó, aquele jeitão. Vixe, mano, tudo que eu quero é me perder aqui dos caras. Vixe, vixe, vixe. O baile tá como, fio? Aquele jeitão. Vai acompanhando aí, viu, rapaziada? Vai acompanhando aí que esse vídeozão promete, pai. Deixa o like aí, boy. O que que é que tu faz pra gerar conteúdo pra vocês, hein? Já sabe. E aí E aquela negra para apagar os bagulhos Veado Teve uma treta na minha frente Filmei tudo Tudo filmado Tu viu, tu viu 600RR Cê é louca tio Naquele jeitão Nave tem aqui de bolo O guetão tem muito pai E a galera falou que aqui em São Paulo É louco mesmo A galera aqui é louca mesmo De verdade O meu guetão bateu na minha Veado O meu guetão bateu na minha Veado meu bateu também mano O meu bateu também Eu pedi desculpa ao cara também Ficou tudo certo Tá parecendo um empresário Você é louca tio É o empresário do fluxo né Satisfação rapaziada É nóis Tamo junto Vai acompanhando aí Daqui a pouco a gente volta E aí O que você fez O que eu fiz 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 O que eu fiz